Olá, tudo bem? Vamos continuar aqui explicando sobre eletrônica. O vídeo anterior a gente falou sobre diodo, veja aí na imagem. Então, esse é um diodo convencional, esse é o sinal de diodo. Então, esse diodo, para que ele é usado? A energia que chega na nossa casa, ela é uma corrente alternada. O que isso significa? Que ela fica mudando de polarização, ficando positivo e negativo, positivo e negativo. Mas, os aparelhos eletrônicos, como televisão, computador, qualquer outro, eles funcionam através de corrente contínua, que é um polo apenas, por exemplo, positivo. Ele vai ficar sempre positivo, entendeu? Ele não pode ficar mudando. Então, o diodo, ele vai agir, transformando essa corrente alternada em corrente contínua. É por isso que, quando você vai colocar a tomada, você não precisa saber qual dos pinos é positivo, qual deles é negativo. Não precisa ter esse tipo de preocupação. Você pode colocá-la de qualquer jeito. Por quê? Por exemplo, né, aqui, um carregador de celular. Se você pensar, qual desses pinos é o positivo e qual desses é o negativo? Precisa? Não. Você pode colocar assim, ou então, o contrário. Não tem problema. Por quê? Dentro dos materiais eletrônicos, ele tem o diodo, que vai mudar a corrente alternada para a corrente contínua. O diodo, ele tem um limite também. Por exemplo, esse gráfico, o primeiro, exemplifica um diodo perfeito, um diodo ideal. Então, conforme eu vou aumentando a tensão, essa corrente, ela iria subir. Então, isso seria imediato. Se o diodo fosse ideal, funcionasse perfeitamente. Mas como não existe esse diodo ideal, veja o que acontece. Então, o diodo, ele tem uma barreira. Então, ele precisa de uma tensão a partir de 0,7 volts. Lembra aquele vídeo que eu mostrei o diodo, como é que ele funciona? Vamos ver mais uma vez. Veja, ele está conectado inversamente. O negativo está conectado no positivo e o positivo no negativo. Então, ele está polarizado de forma reversa. Então, ali vamos medir a tensão. E aqui vamos medir a corrente. Então, veja que mesmo aumentando a tensão, a corrente é desprezível. Praticamente, não passa nenhuma corrente. Porque o diodo, ele precisa estar polarizado diretamente. De forma reversa, ele não conduz. Então, vai ser feita a troca. Agora, ele está polarizado diretamente. Negativo com negativo. Positivo com positivo. Então, vamos aumentar a tensão. Então, veja que a partir de 0,7 volts, até lá praticamente não tem corrente. Mas, se você aumentar a partir desse valor, a partir de 0,7, veja o que acontece. Viu, ó? A partir de 0,7... A corrente começa a fluir. Então, por isso que o gráfico, ele vai criar essa curva com essa barreira de 0,7 volts. Então, se trocasse, né? Polarizasse reversamente e aumentasse muito a tensão, ia chegar no momento que esse diodo iria quebrar. Veja que existe uma ruptura. E a corrente iria passar, né? Mas, o aparelho eletrônico iria danificar. Porque lembra que o tipo de corrente iria ser alternada e do aparelho é contínuo. Essa curva, ele chama de joelho. É o mesmo nome do joelho do corpo humano. Por causa do desenho que forma. Certo? Tem algumas atividades que usam o diodo, que abordam o diodo. Por exemplo, essa pede para encontrar a corrente. É usando a tensão do sistema. Tem a tensão do diodo, tem a resistência. Essa atividade, ela tá nesse livro, ó. Nos capítulos 3, capítulo 4 e capítulo 5. Essa edição, ela é bem antiga, é a quarta edição. Tem uma edição mais recente. Mas, como o professor tá usando essa edição, algumas atividades são diferentes. Por isso que eu tô usando as atividades desse livro. Então, veja, tem a figura. Tem um circuito. Ele disse que a tensão é 10 volts. Aí, simboliza uma fonte de energia. A tensão no diodo. E a resistência. E agora, vamos encontrar a corrente. Então, vou usar a fórmula. Vamos ver. E agora, vamos ver. Se você tá em dúvida, vamos conferir. Viu? Essa é a resposta. A corrente 9,3 miliampére. Esse. Por exemplo. Poderia trocar aqui. 1.000 ohms. 1.000 ohms. Então, ficaria 0,0093 amperes. Mas, como é complicado fazer cálculos assim. Então, multiplicando por 1.000. Vai usar miliampére. Então, você sabe que o M se refere à multiplicação por 1.000. Certo? A resposta final é essa. Ok? Vamos ver se está certo. Está vendo? Você pensou que eu sozinha tinha feito os cálculos? Que nada. Eu estou é colando. Lembre, eu não sou professora. Eu sou intérprete. Então, o que o professor explica e o que tem no livro, eu apenas faço a interpretação e a tradução. Vamos ver outra questão. Veja, essa nomenclatura significa, é o nome do diodo. Pois, existe vários. Você pode observar. Aqui, ó. Esse é o diodo que a questão está se referindo. Aqui diz que o diodo, ele tem uma tensão de 0,93 volts. E que a corrente é de 1 ampere. Qual é a potência? Então, vamos ver. Vou separar as informações. Então, qual é a potência com o meu encontro? Tem uma fórmula. Que é a potência é igual a tensão vezes a corrente. Veja o sinal de tensão. E a corrente. A potência, o sinal é assim, ó. Porque ela é dada em watts. Ou watts. Então, vou multiplicar por 1. Ou então... watts. Ali o V é volt e o A é ampere. Pronto. Encontramos a potência. A potência, ela está relacionada à quantidade de energia que vai passar. Entendeu? Vamos ver se está correto. Está ok. Veja aqui a fórmula. Vamos ver outra atividade. Veja a imagem. Tem um circuito. Tem um circuito. Tem uma fonte de energia. O diodo. E a resistência. Ou resistor. Então, precisamos encontrar a corrente. Também a tensão, a potência, a potência no diodo e a potência total. Vamos ver quais informações temos. Aqui a tensão. E qual é a tensão no diodo? Então, veja o diodo. Quanto é a tensão dele? Lembra que antes eu falei que ela tem uma barreira de 0,7? Agora, vamos encontrar a corrente. Essa é a corrente na caixa. Agora, vamos encontrar a tensão na carga. Agora, vamos encontrar a tensão na carga. E a tensão na carga. E a tensão na carga. Então, a carga, que é esse sinal, essa é a tensão dela. O terceiro ponto é a potência na carga. O terceiro ponto é a potência na carga. Então, ele quer a potência na carga, então a gente usou a tensão na carga. E a corrente na carga. Agora, ele quer a potência no diodo. Também a mesma fórmula, tensão vezes corrente. Mas eu vou usar a tensão do diodo. Multiplicado pela corrente que a gente encontrou. Fica melhor. Agora, a potência total. É só somar a potência na carga com a potência do diodo. É só somar 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 a potência do diodo. Então, veja, existem essas duas formas de encontrar atenção na carga. Então, nós encontramos a corrente, a tensão, as potências, potência na carga, potência no diodo, potência total. Muita coisa, né? No livro tem mais atividades que você pode usar para praticar, tá bom? No próximo vídeo, vamos ver outro tipo de zener, certo? Tchau! Tchau! Tchau!